Fica comigo então Alguém te perguntou como foi seu dia Uma palavra me deu uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia E a gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem quem me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado algum nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Batear O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver O que importa é nossa alegria Trança Transação 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 Não importa qual seja o dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui a toa Hoje ninguém vai escragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandone Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia E a gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia bater Mas que nós estava errada E você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado algum nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria O que importa é nossa alegria O que importa é nossa alegria Vamos lá.